Nessa semana a gente vai falar sobre objeções. O que é uma objeção? Uma objeção é aquilo que impede um consumidor de virar seu cliente, aquilo que impede o consumidor de comprar de você. Por exemplo, será que entrega na minha cidade? E aí ele não compra enquanto ele não souber disso. Ou então, essa dedetizadora eu tenho um cachorro. Será que o material para dedetizar não prejudica a saúde do meu cachorro? Ele não vai comprar de você enquanto ele não descobrir essa resposta para essa dúvida que ele tem. Ou então, mas será que esse hotel ele aceita crianças? Porque eu tenho meus filhos aqui, eu preciso ir para lá, mas tem hotel que não aceita criança. Ele não vai conseguir comprar enquanto ele não resolver essa objeção. Então existem barreiras que impedem a pessoa de comprar de você. E essas barreiras são as objeções, as dúvidas, os questionamentos. Enquanto você não responder essas objeções você não consegue vender. E as objeções muitas vezes não são ditas. A pessoa fica pensando e tentando descobrir sozinha, é incrível isso. Mas ela fica tentando descobrir sozinha, ela não pergunta. Então você tem que saber quais são essas objeções. O que você vai fazer que é importantíssimo é listar todas as objeções possíveis e imaginárias que fazem com que um cliente não cumpre de você. Por exemplo, digamos que você tenha uma pousada. Aceita criança, a piscina é muito funda, porque meu filho ele é pequeno. Vai que ele cai na piscina. Ou então fica perto da praia. Qual a distância? Mas a praia que fica perto da pousada são aquelas praias de cascalho ou uma praia boa? Mas tem onda na praia? Porque tem minha criança. Vai que tem onda, ele entra no mar, não pode. Mas a pousada ela... Como é que são os quartos? Porque tem quarto que é tão devassado, gente. E a piscina, a piscina é aquela piscina que fica no... Porque tem aquelas pousadas que elas são tipo um quadrado assim, a piscina fica aqui, aí eu fico super com vergonha. Eu tô na piscina, todo mundo tá no quarto me olhando ali. Como é que é a piscina? É assim, é devassado? Todo mundo fica vendo? Ou é mais escondidinha? Tem um monte de objeções, mas um monte. E você tem que descobrir quais são essas objeções, essas dúvidas, esses questionamentos. Então o que você vai fazer é levantar tudo quanto é objeção possível. Tem um produto que é um produto americano que ensina como conquistar uma mulher. Tem um monte de produto assim lá nos Estados Unidos. E tem um produto que ele mata todas as objeções possíveis e imaginárias para a pessoa comprar. E uma das objeções que ele descobriu é... Uma pessoa mandou um e-mail para ele no suporte. Eu tenho um cachorro, se eu arranjar uma namorada que não gosta de cachorro? Não, se eu arranjar uma namorada eu vou ter que deixar meu cachorro sozinho. E ele respondeu, arranjo uma namorada que gosta de cachorro. Pronto, acabou. Então tem muitas objeções. Então o que você tem que fazer agora é escrever aqui embaixo quais as objeções todas que você conseguir imaginar do seu mercado. Ok? Então escreve aqui e até a nossa próxima aula. A maior parte das empresas que tem dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então eu faço o seguinte, se você quiser saber mais sobre esse workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. Vai lá, clica lá.